E aí gurizada, iniciando mais um vídeo, vou mostrar pra vocês hoje como fazer uma barra pra treinamento em casa Bom em época de pandemia, também pra quem só quer treinar em casa E segue a vinheta, é nóis Então galera, como vocês podem ver eu fiz uma tatuagem Aqui no antebraço, ainda não cicatrizou, daí eu botei esse plástico pra não machucar enquanto eu tô fazendo aqui os buracos no ferro e não respingar nada Olha só, esse ferro aqui, eu achei, tinha aqui em casa, vocês podem ver Ele deve ter uns 2 cm de espessura E eu peguei e furei cada lado, coloquei assim ó Então galera, agora eu fiz o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês Prendi ó Prendi o metal, a barra aqui dentro da lata Botei um outro arame, arame não, é um pedaço de metal grosso Pra poder prender outro peso, depois se quiser botar mais carga E com a própria alça da lata Eu prendi a barra aqui Ela já fica em pé sozinha Ela não fica estabilizada Por isso que depois eu vou ter que escorar Ali em algum lugar, no balcão provavelmente Até secar É isso aí, vou fazer agora a massa Bom, como vocês viram ali, botei meia lata de brita E meia lata daquele cimento pronto Agora eu vou pôr em outro pote, provavelmente aquele ali ó Que tá com o tijolo Vou mexer e vou pôr aqui dentro Botar água, né, não esqueçam da água Porque senão não funciona a magia Não esqueçam da água, né, não esqueçam da água E aí E aí E aí E aí Tá, rapaziada Acabei de preencher Agora ficou uma sujeira do caramba aqui, ó Vou ter que limpar tudo agora Ficou assim, ó Olha só Brita até o talo Vou deixar alguma coisa segurando aqui na mesa Pra ela ficar reta E amanhã E amanhã Amanhã é só fazer o outro lado Daí vamos terminar isso E vai ficar mais um peso aí Pra eu poder fazer um bíceps, tríceps Qualquer exercício aí Ombro Pé-peito Grisada Ficou pronto Um lado da barra Vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó Já tá Na real Não tá seco Seco, seco Mas Pra fazer o outro lado Já tá bom Já dá pra eu virar Deixar ele em pé E fazer Outro na outra ponta Agora já tô Separando a O cimento e a brita Pra eu fazer E Daí já mostro pra vocês Como é que vai ficar Já tá pronta Mais uma amassada Aqui, ó Vocês estão vendo Fiz igual a de ontem Mesma quantidade de brita Vai ficar o mesmo peso Isso aí Eu vou trocar de lado ali A barra Vou prender bem E vou encher a outra lata Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou Ó Como eu disse Eu deixei um Um ganchinho em cima Pra poder Pendurar mais peso Caso fique muito leve Mas acredito que vai ficar Bem pesadinho já Amanhã já deve tá pronto E daí eu mostro pra vocês Como é que ficou No final Agora sim Então rapaziada Tá pronta Nossa barra Aí, ó Dois lados Não tá completamente seca Mas já dá pra usar Eu vou tirar aqui Pra ver se ficou Se ficou um peso bom Olhei Ih, ficou muito leve Pelo menos O lado Direito parece que tá um pouco Mais pesado Não, tô brincando Ela ficou parelha Tô sentindo Porque eu botei a mesma quantidade De brita dos dois lados Fiz a massa Igual pros dois lados Ah Isso aí Agora dá pra fazer Ó Bíceps Dá pra fazer Tríceps Fazer ombro Dá pra fazer várias coisas Fazer um pouco de perna também Agacha Isso aí Se vocês quiserem ver Os aparelhos que eu tenho aqui E como é que eu faço cada exercício Deixa um comentário aí Deixa um like Tchau 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 Obrigado.